Mas tem uma situação agora, Paulo, de em Divinópolis, uma van escolar com crianças capotou e atingiu outros veículos no bairro Niterói, em Divinópolis. Na tarde desta terça-feira, sete alunos que estavam na van e um motociclista foram levados para a unidade de atendimento. Um carro para no cruzamento e vários veículos seguem pela avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Niterói, em Divinópolis, quando uma van escolar passa em alta velocidade e as rodas até saem do chão. Neste outro vídeo dá para ver quando quatro motociclistas seguem pela avenida e o terceiro, de 58 anos, atinge a van em cheio. O motociclista é arremessado. A van ainda atinge um carro e tomba. Moradores e comerciantes saem correndo para ver o que tinha acontecido. Yuri estava na mercearia e ficou assustado com a cena. Eu estava repondo as bebidas, aí do nada veio um barulho muito forte de criança gritando. Aí eu fiquei assustado, eu falei, o que será que pode ter acontecido? Na hora que eu olhei, veio a van descendo em muita velocidade, aí foi, pegou junto com o cara da moto. Aí o moço da moto voou, uma moto para um lado, um moço para o outro e a van foi, bateu no carro e capotou. Aí, tipo assim, foi um barulho muito alto, estrondoso mesmo. 22 crianças e adolescentes estavam na van particular, que seguia para diversas escolas da cidade. O veículo tem capacidade para 16 passageiros. Quando o corpo de bombeiros chegou aqui, o SAMU já estava no local, então todas as crianças já estavam fora da van, sendo atendidas, né, reguladas por um médico do SAMU. Duas crianças tiveram ferimentos mais graves. Uma estava com um corte, um pouco profundo, mas não muito extenso, e a outra com fratura exposta em membro superior. O carro atingido pela van ficou destruído. O motorista, que prefere não ser identificado, contou que por pouco não foi atropelado. Foi a questão de segundos. Eu saí do carro, tranquei o carro, abriu a porta do portão, do portão da empresa e entrei. E já escutei o barulho. A hora que eu ouvi, já estavam as crianças dentro da van tombada, aquele desespero todo e foi isso. O carro não tem seguro. O motorista ajudou no resgate dos estudantes. A gente ajudou a tirar as crianças pelo vidro da frente, pela porta traseira. A hora que viu que já estava tudo de fora, aí a gente já ficou mais tranquilo. Com a força da batida, outros dois veículos foram atingidos. Este carro estava mais acima, mas ao ser jogado para cá, acertou a traseira da caminhonete. Não havia nenhum motorista nos veículos. O local foi isolado e a perícia da Polícia Civil avaliou as condições da van. A perda de controle houve, né? Inclusive, depois que ela chocou-se nos veículos estacionados, a van veio virar, né? Então, assim, foi um choque muito forte. Vocês viram ali que o carro praticamente destruiu. A motorista da van teve ferimentos leves e estava em choque. A gente já fez um check-up aqui da documentação, principalmente do veículo, né? Ele tem a validade da autorização do transporte escolar até dia 31 do 7. A sua vistoria, ela estava vencendo agora dia 24 do 7, mas nós estamos num período de renovação do transporte escolar, onde é feita toda essa checagem e também da vistoria cautelar para garantir os itens de segurança, né? Mas nós também vamos aprofundar, junto com os boletins de ocorrência da Polícia Militar do Bombeiro, para a gente averiguar a situação. Quem escutou o grito das crianças e acompanhou o resgate, não consegue tirar o acidente da cabeça. Foi muito assustador, né? Porque isso nunca aconteceu comigo, a primeira vez que houve um acidente perto. E assim, fechou a rua na hora, muita polícia, muita ambulância. Então, foi um trem bem forte. Tchau, tchau. Obrigado.